Prepare-se para uma jornada de purificação espiritual. Sinta a proteção de Miguel, a orientação de Gabriel e a cura de Rafael. Esta é uma experiência transformadora que tem o poder de mudar sua vida para sempre. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Imagine transformar completamente sua vida, libertando-se de tudo o que te impede de alcançar paz e felicidade. Esta oração poderosa é a chave para essa mudança. Reserve um tempo diariamente para se conectar com a força divina e alcançar resultados extraordinários. Comprometa-se a repetir estas palavras sagradas por pelo menos 21 dias consecutivos, e você experimentará a verdadeira transformação em sua vida. Deixe agora nos comentários a seguinte frase. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, eliminem todo o mal da minha vida. Se você quiser ajudar o canal a produzir mais orações abençoadas, considere tornar-se membro do nosso canal no YouTube. Clique no botão Seja Membro Agora Mesmo. Permita que cada palavra penetre profundamente em seu ser. Ao fazer isso, você não apenas reafirma sua fé, mas também atrai para si a força, a proteção e as bênçãos que Deus e seus arcanjos estão prontos para derramar sobre você. Não subestime o poder que estas palavras possuem. Este é o caminho para limpar sua vida de todas as energias negativas, para se libertar de tudo o que te prende e para abrir espaço para uma nova realidade cheia de paz, luz e prosperidade. Assuma o compromisso. Faça desta oração uma parte de sua rotina diária e observe como, dia após dia, a presença divina se manifesta mais forte em sua vida. Sinta a proteção de Miguel, a orientação de Gabriel e a cura de Rafael e permita que eles conduzam cada passo de sua jornada. Agora é o momento de agir. Não deixe para depois. Comece hoje com fé inabalável e descubra o poder transformador desta oração. Deus está ao seu lado, esperando para te abençoar abundantemente. Confie, repita e testemunhe o milagre em sua vida. Antes de iniciarmos a oração, gostaria de expressar minha profunda gratidão por sua presença aqui hoje. Acredite, nada é em vão. E se você escolheu assistir este vídeo, é porque ele possui uma mensagem especial para você. Caso ainda não seja inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like para que o YouTube reconheça a relevância deste conteúdo e o torne acessível ao máximo de pessoas que também precisam dessa bênção. Ouça com atenção e repita mentalmente e verbalmente as palavras desta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, em oração nos dirigimos a Ti, invocando a poderosa intercessão dos três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, para que libertes todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram presos em qualquer armadilha do inimigo. Clamamos, através desta súplica, aos três arcanjos e a todo o Exército Celestial para que venham rapidamente em nosso auxílio, afastando de nós qualquer sentimento de ansiedade, tristeza ou depressão. Imploramos a Ti, querido Senhor, que nos liberte de todo sentimento de ódio, ressentimento ou inveja. Que possamos ser livres de pensamentos de ciúme, raiva ou preconceito. Suplicamos que nos desamarres de todo desejo de vingança, maldade ou traição. Pedimos em Teu nome, que nos liberes de todo ataque, desejo de autodestruição e de qualquer pecado que seja ofensivo aos Teus olhos. Clamamos por libertação de todas as divisões ou confrontos em nossa família, ou em qualquer relacionamento que seja prejudicial. Pedimos que nos livres de toda maldição, feitiço, magia, ou qualquer energia negativa que possa estar ocultamente influenciando nossas vidas. Ó amado Pai Celestial, Criador de tudo o que existe, Senhor que nos ofereceu Tua paz, pedimos, pela intercessão dos Teus poderosos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, que nos libertes de todas as armadilhas do maligno, para que possamos sempre desfrutar da Tua paz e amor, em comunhão com todos os nossos irmãos e irmãs, para a maior glória de Deus e o bem de cada alma neste mundo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Hoje, com fé inabalável, suplicamos a intercessão de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, para que lutem e removam toda a força do mal que esteja agindo sobre qualquer pessoa ou lar. Que eles intervenham poderosamente onde quer que o maligno esteja atacando, seja nas áreas pessoais, profissionais, econômicas, físicas, psicológicas, ou espirituais da minha vida. Que todos os anjos acorrentem o devorador e o expulsem da minha casa e dos meus negócios, colocando ao redor da minha família e dos meus bens um escudo protetor. Que uma legião de anjos esteja sempre ao meu redor, me guardando e me protegendo agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo vivo e ressuscitado, eu renuncio, quebro e parto de toda influência maligna e de toda dependência negativa que de alguma forma esteja interferindo no passado ou no presente em qualquer área da minha vida. Santo Pai, apresento a Ti o sangue e a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo favor sobre mim, meu cônjuge, filhos e toda a minha família, desmanchando toda maldição, miséria, pobreza, fome, escassez, desemprego, desânimo, medo, angústia, tristeza, ódio ou qualquer doença. Em nenhum momento o poder satânico é mais forte do que o poder que habita em mim, pois pertenço a Cristo Jesus. Sou dele de corpo e alma, resgatado pelas santas e sagradas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Renuncio neste instante a todas as tentações que têm me perseguido, pois sou criatura de Deus Pai. Amém. Que todo espírito maligno que deseje me prejudicar seja agora amarrado pelos Teus santos anjos e arcanjos, sendo levado diante de Jesus Cristo, para que Ele, conforme Sua santa vontade, os expulse. Obrigado, Santo Pai, por ouvir minha súplica. Deus Todo-Poderoso, neste momento, apresento diante do Teu altar os meus pensamentos, palavras, obras e todo o meu ser. Peço que, com o precioso sangue de Jesus, recuperes qualquer área da minha vida que tenha sido afetada por algum espírito maligno, anulando todas as maldições que possam ter atingido minha vida, casa ou empresa. Quero caminhar sob Tua bênção, crendo que, ao pedir, Tu nos abençoarás, conforme prometeste. Pai Todo-Poderoso, invada minha vida com paz interior, alegria, esperança e afaste qualquer preocupação. Que eu possa mudar minha vida, ser fortalecido e seguir sereno diante das adversidades. Enche-me com Teu amor e perdão e permite que eu seja uma verdadeira bênção para todos ao meu redor. Reconheço que este é o momento da minha bênção e aproprio-me da promessa de que, ao obedecer ao Senhor meu Deus, as bênçãos certamente fluirão em minha vida. Senhor Jesus, envia sobre mim uma chuva de bênçãos, como fizeste com Abraão, Isaac, Jacó e Efraim. Recebo Tua bênção e aproprio-me da promessa de ser abençoado e ser uma bênção para os outros, conforme a autoridade que me deste. Assumo a promessa de colocar Deus em primeiro lugar, sabendo que Ele guiará e coroará com sucesso os meus esforços. Obrigado, Pai, por ouvir minhas súplicas. Amém. Senhor, hoje assumo autoridade sobre todas as forças do mal, em nome de Jesus. Amarro todo o poder de principado, governante e hostes malignas que possam estar operando na área onde atuo, pelo poder do Espírito Santo. Anulo todo o espírito maligno que esteja oprimindo minha mente, emoções, família, finanças ou qualquer outra área da minha vida. Repreendo-os, em nome de Jesus, para que liberem as diferentes áreas da minha vida. apresentamos-nos diante de Ti, confiantes no amor que nos foi dado através de Teu Filho Jesus Cristo. Reclamamos o Espírito Santo que prometeste derramar sobre nós, pedindo que nos protejas e cubras com Teu amor. Agradecemos-te, Senhor, por nos libertares e, através dessa liberdade, nos dares a oportunidade de alcançar a felicidade e a paz. Pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão da Virgem Maria, tomamos a poderosa espada de São Miguel Arcanjo e, pelo poder do Espírito Santo, quebramos todos os laços de maldição, falta de amor, separações e divisões. Agradecemos-te, Senhor, por nos ouvires e nos abençoares. Passa Tua mão sobre nossa história de salvação e quebra todos os laços que nos unem à doença, miséria, desemprego, escassez e desgosto. Miguel, glorioso príncipe das milícias celestes, a Ti recorremos com confiança, suplicando que uses a Tua espada celestial para nos defender contra todas as forças do mal que tentam nos desviar do caminho da luz. Tu, que foste escolhido para combater os anjos rebeldes e expulsá-los dos céus, protege-nos agora de todas as insídias do maligno que tenta nos envolver em sua escuridão. Que Tua presença poderosa seja um escudo ao nosso redor, dissipando toda sombra de medo e dúvida e fortalecendo-nos na luta contra as tentações que se apresentam em nossa jornada espiritual. Que possamos, sob Tua proteção, resistir a todo ataque e permanecer firmes na fé. Gabriel, mensageiro de Deus, que levaste a Virgem Maria a notícia mais sublime da história, ajuda-nos a discernir a voz de Deus em meio ao tumulto do mundo. Que Tua luz ilumine nossa mente, afastando toda a confusão e esclarecendo-nos sobre a vontade divina em nossas vidas. Intercede por nós, para que possamos receber com humildade e coragem as missões que Deus nos confia, assim como Tu fizeste ao anunciar a chegada do Salvador. Que, através de Tua intercessão, sejamos sempre receptivos à graça de Deus, preparados para responder com prontidão ao chamado divino e protegidos de todas as mentiras e enganos que o maligno tenta plantar em nossos corações. Rafael, curador celestial e guia dos que se encontram perdidos, vem em nosso auxílio nos momentos de dor e sofrimento. Assim como conduziste Tobias em segurança durante sua jornada, guia-nos também pelos caminhos incertos da vida, afastando de nós todas as doenças da alma e do corpo. Que Tua presença sanadora nos fortaleça, curando nossas feridas e restaurando nossa saúde física e espiritual. Defende-nos dos perigos ocultos e de todas as influências negativas que podem nos afastar de Deus. Que possamos sentir o bálsamo da Tua cura em cada área de nossa vida e, sob Tua orientação, caminhar em direção à plenitude que Deus nos reserva. Sob a proteção destes três grandes arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, colocamos toda a nossa vida, nossos medos, nossas esperanças e nossas lutas. Que unidos a todo o exército celestial, eles formem um muro intransponível ao nosso redor, para que nenhuma força do mal possa nos tocar. Que Sua presença constante em nossas vidas nos dê a força necessária para resistir às provações, a sabedoria para discernir a verdade e a coragem para enfrentar os desafios com a certeza de que não estamos sozinhos. Que possamos, por meio de Sua intercessão, viver em paz, seguros na proteção divina e sempre abertos ao amor e à misericórdia de Deus. Que a luz de Miguel, a claridade de Gabriel e a cura de Rafael estejam sempre conosco, iluminando nosso caminho, protegendo-nos dos perigos e guiando-nos para mais perto de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, pedimos que estes arcanjos poderosos nos defendam hoje e sempre, para que, firmes na fé, possamos caminhar com confiança e esperança, sabendo que, sob Sua guarda, estamos sempre seguros. Amém. Agradecemos-te por todas as maravilhas que realizas pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão da Virgem Maria, dos anjos, arcanjos, santos, confessores, São João Batista, os apóstolos, São José, pelas dores de Sua Santíssima Mãe, pelas santas chagas de Jesus e pelo Seu Santíssimo Sangue. Reconstrói, Senhor, meu coração ferido por tanto rejeição. apaga todo trauma que me afeta interiormente e cura-me de todos os traumas causados por aqueles que me desprezaram, zombaram de mim ou foram injustos comigo. Que a Tua cura toque todos os momentos impactantes que vivi e destrua com Teu precioso sangue cada situação traumática que marcou minha vida, impedindo minha liberdade interior. desejo ser livre de todas as correntes que me aprisionam, removendo todos os obstáculos à minha paz interior. É essencial trazer diariamente a nossa vida à Virgem Maria, pois ela nos protege das armadilhas do diabo, conforme profetizado no livro de Gênesis. Colocarei inimizade entre Ti e a Mulher. Ó Santa Virgem Imaculada, Tu, que foste a favorita do nosso Deus Pai, preservada e imaculada para ser o primeiro tabernáculo do Filho de Deus, a quem Jesus nunca nega nada, imploro-te que pelos méritos de Tua Imaculada Conceição recebas minhas orações e necessidades. Olha por mim, Mãe, recebe-me em Teu Imaculado Coração e guarda-me de todo distúrbio psicológico. Ajuda-me, Mãe, a ser libertado e devolve-me a paz que está sendo roubada. Cubra-me com Teu manto materno, proteja-me de todos os perigos, acidentes, catástrofes, doenças raras, guerras, fracassos e calamidades. Que Tua paz reine em minha casa e sobre meus filhos, permitindo-me ser uma bênção para todos ao meu redor. Consagro a Ti todo o meu ser, olhos, ouvidos, língua, coração, pensamentos, corpo, alma, espírito, vontade e sentimentos, desejando ser Tua posse para sempre. Amém. Ó Senhor, em oração nos dirigimos a Ti, invocando a poderosa intercessão dos três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, para que libertes todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram presos em qualquer armadilha do inimigo. Clamamos, através desta súplica, aos três arcanjos e a todo o exército celestial para que venham rapidamente em nosso auxílio, afastando de nós qualquer sentimento de ansiedade, tristeza ou depressão. Imploramos a Ti, querido Senhor, que nos liberte de todo sentimento de ódio, ressentimento ou inveja. Que possamos ser livres de pensamentos de ciúme, raiva ou preconceito. Suplicamos que nos desamarres de todo desejo de vingança, maldade ou traição. Pedimos em Teu nome que nos liberes de todo ataque, desejo de autodestruição e de qualquer pecado que seja ofensivo aos Teus olhos. Clamamos por libertação de todas as divisões ou confrontos em nossa família ou em qualquer relacionamento que seja prejudicial. Pedimos que nos livres de toda maldição, feitiço, magia ou qualquer energia negativa que possa estar ocultamente influenciando nossas vidas. Ó amado Pai Celestial, Criador de tudo o que existe, Senhor que nos ofereceu Tua paz, pedimos pela intercessão dos Teus poderosos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Que nos libertes de todas as armadilhas do maligno, para que possamos sempre desfrutar da Tua paz e amor, em comunhão com todos os nossos irmãos e irmãs, para a maior glória de Deus e o bem de cada alma neste mundo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Hoje, com fé inabalável, suplicamos a intercessão de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, para que lutem e removam toda a força do mal que esteja agindo sobre qualquer pessoa ou lar. Que eles intervenham poderosamente onde quer que o maligno esteja atacando, seja nas áreas pessoais, profissionais, econômicas, físicas, psicológicas ou espirituais da minha vida. que todos os anjos acorrentem o devorador e o expulsem da minha casa e dos meus negócios, colocando ao redor da minha família e dos meus bens um escudo protetor. Que uma legião de anjos esteja sempre ao meu redor, me guardando e me protegendo agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo vivo e ressuscitado, eu renuncio, quebro e parto de toda influência maligna e de toda dependência negativa que de alguma forma esteja interferindo no passado ou no presente em qualquer área da minha vida. Santo Pai, apresento a Ti o sangue e a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo favor sobre mim, meu cônjuge, filhos e toda a minha família, desmanchando toda maldição, miséria, pobreza, fome, escassez, desemprego, desânimo, medo, angústia, tristeza, ódio ou qualquer doença. Em nenhum momento o poder satânico é mais forte do que o poder que habita em mim, pois pertenço a Cristo Jesus. Sou dele de corpo e alma, resgatado pelas santas e sagradas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Renuncio neste instante a todas as tentações que têm me perseguido, pois sou criatura de Deus Pai. Amém. Que todo espírito maligno que deseje me prejudicar seja agora amarrado pelos teus santos anjos e arcanjos, sendo levado diante de Jesus Cristo, para que ele, conforme sua santa vontade, os expulse. Obrigado, Santo Pai, por ouvir minha súplica. Deus Todo-Poderoso, neste momento, apresento diante do teu altar os meus pensamentos, palavras, obras e todo o meu ser. Peço que, com o precioso sangue de Jesus, recuperes qualquer área da minha vida que tenha sido afetada por algum espírito maligno, anulando todas as maldições que possam ter atingido minha vida, casa ou empresa. Quero caminhar sob tua bênção, crendo que, ao pedir, tu nos abençoarás, conforme prometeste. Pai Todo-Poderoso, invada minha vida com paz interior, alegria, esperança e afaste qualquer preocupação. Que eu possa mudar minha vida, ser fortalecido e seguir sereno diante das adversidades. Enche-me com teu amor e perdão e permite que eu seja uma verdadeira bênção para todos ao meu redor. Reconheço que este é o momento da minha bênção e aproprio-me da promessa de que, ao obedecer ao Senhor, meu Deus, as bênçãos certamente fluirão em minha vida. Senhor Jesus, envia sobre mim uma chuva de bênçãos, como fizeste com Abraão, Isaac, Jacó e Efraim. Recebo tua bênção e aproprio-me da promessa de ser abençoado e ser uma bênção para os outros, conforme a autoridade que me deste. Assumo a promessa de colocar Deus em primeiro lugar, sabendo que Ele guiará e coroará com sucesso os meus esforços. Obrigado, Pai, por ouvir minhas súplicas. Amém. Senhor, hoje assumo autoridade sobre todas as forças do mal em nome de Jesus. Amarro todo o poder de principado, governante e hostes malignas que possam estar operando na área onde atuo, pelo poder do Espírito Santo. Anulo todo o espírito maligno que esteja oprimindo minha mente, emoções, família, finanças ou qualquer outra área da minha vida. Repreendo-os em nome de Jesus para que liberem as diferentes áreas da minha vida. Apresentamos-nos diante de Ti, confiantes no amor que nos foi dado através de Teu Filho Jesus Cristo. Reclamamos o Espírito Santo que prometeste derramar sobre nós, pedindo que nos protejas e cubras com Teu amor. Agradecemos-te, Senhor, por nos libertares e através dessa liberdade nos dares a oportunidade de alcançar a felicidade e a paz. Pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão da Virgem Maria, tomamos a poderosa espada de São Miguel Arcanjo e pelo poder do Espírito Santo quebramos todos os laços de maldição. falta de amor, separações e divisões. Agradecemos-te, Senhor, por nos ouvires e nos abençoares. Passa Tua mão sobre nossa história de salvação e quebra todos os laços que nos unem à doença, miséria, desemprego, escassez e desgosto. Miguel, glorioso príncipe das milícias celestes, a Ti recorremos com confiança, suplicando que uses a Tua espada celestial para nos defender contra todas as forças do mal que tentam nos desviar do caminho da luz. Tu, que foste escolhido para combater os anjos rebeldes e expulsá-los dos céus, protege-nos agora de todas as insídias do maligno que tenta nos envolver em Sua escuridão. Que Tua presença poderosa seja um escudo ao nosso redor, dissipando toda a sombra de medo e dúvida e fortalecendo-nos na luta contra as tentações que se apresentam em nossa jornada espiritual. Que possamos, sob Tua proteção, resistir a todo ataque e permanecer firmes na fé. Gabriel, mensageiro de Deus, que levaste à Virgem Maria a notícia mais sublime da história, ajuda-nos a discernir a voz de Deus em meio ao tumulto do mundo. Que Tua luz ilumine nossa mente, afastando toda a confusão e esclarecendo-nos sobre a vontade divina em nossas vidas. Intercede por nós, para que possamos receber com humildade e coragem as missões que Deus nos confia, assim como Tu fizeste ao anunciar a chegada do Salvador. Que através de Tua intercessão sejamos sempre receptivos à graça de Deus, preparados para responder com prontidão ao chamado divino e protegidos de todas as mentiras e enganos que o maligno tenta plantar em nossos corações. Rafael, curador celestial e guia dos que se encontram perdidos, vem em nosso auxílio nos momentos de dor e sofrimento. Assim como conduziste Tobias em segurança durante sua jornada, guia-nos também pelos caminhos incertos da vida, afastando de nós todas as doenças da alma e do corpo. Que Tua presença sanadora nos fortaleça, curando nossas feridas e restaurando nossa saúde física e espiritual. Defende-nos dos perigos ocultos e de todas as influências negativas que podem nos afastar de Deus. Que possamos sentir o bálsamo da Tua cura em cada área de nossa vida e, sob Tua orientação, caminhar em direção à plenitude de que Deus nos reserva. Sob a proteção destes três grandes arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, colocamos toda a nossa vida, nossos medos, nossas esperanças e nossas lutas. Que, unidos a todo o exército celestial, eles formem um muro intransponível ao nosso redor, para que nenhuma força do mal possa nos tocar. Que Sua presença constante em nossas vidas nos dê a força necessária para resistir às provações, a sabedoria para discernir a verdade e a coragem para enfrentar os desafios com a certeza de que não estamos sozinhos. Que possamos, por meio de Sua intercessão, viver em paz, seguros na proteção divina e sempre abertos ao amor e à misericórdia de Deus. Que a luz de Miguel, a claridade de Gabriel e a cura de Rafael estejam sempre conosco, iluminando nosso caminho, protegendo-nos dos perigos e guiando-nos para mais perto de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, pedimos que estes arcanjos poderosos nos defendam hoje e sempre, para que, firmes na fé, possamos caminhar com confiança e esperança, sabendo que, sob Sua guarda, estamos sempre seguros. Amém. Agradecemos-te por todas as maravilhas que realizas pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão da Virgem Maria, dos anjos, arcanjos, santos, confessores, São João Batista, os apóstolos, São José, pelas dores de Sua Santíssima Mãe, pelas santas chagas de Jesus e pelo Seu Santíssimo Sangue. Reconstrói, Senhor, meu coração ferido por tanto rejeição. apaga todo trauma que me afeta interiormente e cura-me de todos os traumas causados por aqueles que me desprezaram, zombaram de mim ou foram injustos comigo. Que a Tua cura toque todos os momentos impactantes que vivi e destrua com o Teu precioso sangue cada situação traumática que marcou minha vida, impedindo minha liberdade interior. Desejo ser livre de todas as correntes que me aprisionam, removendo todos os obstáculos à minha paz interior. É essencial trazer diariamente à nossa vida a Virgem Maria, pois ela nos protege das armadilhas do diabo, conforme profetizado no livro de Gênesis. Colocarei inimizade entre Ti e a mulher. Ó Santa Virgem Imaculada, Tu, que foste a favorita do nosso Deus Pai, preservada e imaculada para ser o primeiro tabernáculo do Filho de Deus, a quem Jesus nunca nega nada, imploro-te que pelos méritos de Tua Imaculada Conceição recebas minhas orações e necessidades. Olha por mim, Mãe. Recebe-me em Teu Imaculado Coração e guarda-me de todo o distúrbio psicológico. Ajuda-me, Mãe, a ser libertado e devolve-me a paz que está sendo roubada. Cubra-me com Teu manto materno. Proteja-me de todos os perigos, acidentes, catástrofes, doenças raras, guerras, fracassos e calamidades. Que Tua paz reine em minha casa e sobre meus filhos, permitindo-me ser uma bênção para todos ao meu redor. Consagro a Ti todo o meu ser. Olhos, ouvidos, língua, coração, pensamentos, corpo, alma, espírito, vontade e sentimentos, desejando ser Tua posse para sempre. Amém. Ó Senhor, em oração nos dirigimos a Ti, invocando a poderosa intercessão dos três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, para que libertes todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram presos em qualquer armadilha do inimigo. clamamos através desta súplica aos três arcanjos e a todo o exército celestial para que venham rapidamente em nosso auxílio, afastando de nós qualquer sentimento de ansiedade, tristeza ou depressão. Imploramos a Ti, querido Senhor, que nos liberte de todo sentimento de ódio, ressentimento ou inveja. Que possamos ser livres de pensamentos de ciúme, raiva ou preconceito. Suplicamos que nos desamarres de todo desejo de vingança, maldade ou traição. Pedimos em Teu nome que nos liberes de todo ataque, desejo de autodestruição e de qualquer pecado que seja ofensivo aos Teus olhos. Clamamos por libertação de todas as divisões ou confrontos em nossa família ou em qualquer relacionamento que seja prejudicial. pedimos que nos livres de toda maldição, feitiço, magia ou qualquer energia negativa que possa estar ocultamente influenciando nossas vidas. Ó amado Pai Celestial, Criador de tudo o que existe, Senhor que nos ofereceu Tua paz, pedimos, pela intercessão dos Teus poderosos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, que nos libertes de todas as armadilhas do maligno, para que possamos sempre desfrutar da Tua paz e amor, em comunhão com todos os nossos irmãos e irmãs, para a maior glória de Deus e o bem de cada alma neste mundo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Hoje, com fé inabalável, suplicamos a intercessão de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, para que lutem e removam toda a força do mal que esteja agindo sobre qualquer pessoa ou lar. Que eles intervenham poderosamente onde quer que o maligno esteja atacando, seja nas áreas pessoais, profissionais, econômicas, físicas, psicológicas ou espirituais da minha vida. Que todos os anjos acorrentem o devorador e o expulsem da minha casa e dos meus negócios, colocando ao redor da minha família e dos meus bens um escudo protetor. Que uma legião de anjos esteja sempre ao meu redor, me guardando e me protegendo agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo vivo e ressuscitado, eu renuncio, quebro e parto de toda influência maligna e de toda dependência negativa que de alguma forma esteja interferindo no passado ou no presente em qualquer área da minha vida. Santo Pai, apresento a Ti o sangue e a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo favor sobre mim, meu cônjuge, filhos e toda a minha família, desmanchando toda maldição, miséria, pobreza, fome, escassez, desemprego, desânimo, medo, angústia, tristeza, ódio ou qualquer doença. em nenhum momento o poder satânico é mais forte do que o poder que habita em mim, pois pertenço a Cristo Jesus. Sou dele de corpo e alma, resgatado pelas santas e sagradas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Renuncio neste instante a todas as tentações que têm me perseguido, pois sou criatura de Deus Pai. Amém. Que todo espírito maligno que deseje me prejudicar seja agora amarrado pelos teus santos anjos e arcanjos, sendo levado diante de Jesus Cristo, para que ele, conforme sua santa vontade, os expulse. Obrigado, Santo Pai, por ouvir minha súplica. Deus Todo-Poderoso, neste momento, apresento diante do teu altar os meus pensamentos, palavras, obras e todo o meu ser. Peço que, com o precioso sangue de Jesus, recuperes qualquer área da minha vida que tenha sido afetada por algum espírito maligno, anulando todas as maldições que possam ter atingido minha vida, casa ou empresa. Quero caminhar sob tua bênção, crendo que, ao pedir, tu nos abençoarás, conforme prometeste. Pai Todo-Poderoso, invada minha vida com paz interior, alegria, esperança e afaste qualquer preocupação. Que eu possa mudar minha vida, ser fortalecido e seguir sereno diante das adversidades. Enche-me com teu amor e perdão e permite que eu seja uma verdadeira bênção para todos ao meu redor. Reconheço que este é o momento da minha bênção e aproprio-me da promessa de que, ao obedecer ao Senhor, meu Deus, as bênçãos certamente fluirão em minha vida. Senhor Jesus, envia sobre mim uma chuva de bênçãos, como fizeste com Abraão, Isaac, Jacó e Efraim. Recebo tua bênção e aproprio-me da promessa de ser abençoado e ser uma bênção para os outros, conforme a autoridade que me deste. Assumo a promessa de colocar Deus em primeiro lugar, sabendo que Ele guiará e coroará com sucesso os meus esforços. Obrigado, Pai, por ouvir minhas súplicas. Amém. Senhor, hoje assumo autoridade sobre todas as forças do mal em nome de Jesus. Amarro todo o poder de principado, governante e hostes malignas que possam estar operando na área onde atuo, pelo poder do Espírito Santo. Anulo todo o espírito maligno que esteja oprimindo minha mente, emoções, família, finanças ou qualquer outra área da minha vida. Repreendo-os em nome de Jesus para que liberem as diferentes áreas da minha vida. Apresentamo-nos diante de Ti, confiantes no amor que nos foi dado através de Teu Filho Jesus Cristo. Reclamamos o Espírito Santo que prometeste derramar sobre nós, pedindo que nos protejas e cubras com Teu amor. agradecemos-te Senhor por nos libertares e através dessa liberdade nos dares a oportunidade de alcançar a felicidade e a paz. Pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão da Virgem Maria, tomamos a poderosa espada de São Miguel Arcanjo e pelo poder do Espírito Santo quebramos todos os laços de maldição, falta de amor, separações e divisões. Agradecemos-te Senhor por nos ouvires e nos abençoares. Passa Tua mão sobre nossa história de salvação e quebra todos os laços que nos unem à doença, miséria, desemprego, escassez e desgosto. Miguel, glorioso príncipe das milícias celestes, a Ti recorremos com confiança, suplicando que uses a Tua espada celestial para nos defender contra todas as forças do mal que tentam nos desviar do caminho da luz. Tu, que foste escolhido para combater os anjos rebeldes e expulsá-los dos céus, protege-nos agora de todas as insídias do maligno que tenta nos envolver em sua escuridão. Que Tua presença poderosa seja um escudo ao nosso redor, dissipando toda a sombra de medo e dúvida e fortalecendo-nos na luta contra as tentações que se apresentam em nossa jornada espiritual. Que possamos, sob Tua proteção, resistir a todo ataque e permanecer firmes na fé. Gabriel, mensageiro de Deus, que levaste a Virgem Maria a notícia mais sublime da história, ajuda-nos a discernir a voz de Deus em meio ao tumulto do mundo. Que Tua luz ilumine nossa mente, afastando toda a confusão e esclarecendo-nos sobre a vontade divina em nossas vidas. Intercede por nós, para que possamos receber com humildade e coragem as missões que Deus nos confia, assim como Tu fizeste ao anunciar a chegada do Salvador. Que através de Tua intercessão sejamos sempre receptivos à graça de Deus, preparados para responder com prontidão ao chamado divino e protegidos de todas as mentiras e enganos que o maligno tenta plantar em nossos corações. Rafael, curador celestial e guia dos que se encontram perdidos, vem em nosso auxílio nos momentos de dor e sofrimento. Assim como conduziste Tobias em segurança durante sua jornada, guia-nos também pelos caminhos incertos da vida, afastando de nós todas as doenças da alma e do corpo. Que Tua presença sanadora nos fortaleça, curando nossas feridas e restaurando nossa saúde física e espiritual. Defende-nos dos perigos ocultos e de todas as influências negativas que podem nos afastar de Deus. Que possamos sentir o bálsamo da Tua cura em cada área de nossa vida e, sob Tua orientação, caminhar em direção à plenitude que Deus nos reserva. Sob a proteção destes três grandes arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, colocamos toda a nossa vida, nossos medos, nossas esperanças e nossas lutas. Que unidos a todo o exército celestial, eles formem um muro intransponível ao nosso redor, para que nenhuma força do mal possa nos tocar. Que Sua presença constante em nossas vidas nos dê a força necessária para resistir às provações, a sabedoria para discernir a verdade e a coragem para enfrentar os desafios com a certeza de que não estamos sozinhos. Que possamos, por meio de Sua intercessão, viver em paz, seguros na proteção divina e sempre abertos ao amor e à misericórdia de Deus. Que a luz de Miguel, a claridade de Gabriel e a cura de Rafael estejam sempre conosco, iluminando nosso caminho, protegendo-nos dos perigos e guiando-nos para mais perto de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, pedimos que estes arcanjos poderosos nos defendam hoje e sempre, para que, firmes na fé, possamos caminhar com confiança e esperança, sabendo que, sob Sua guarda, estamos sempre seguros. Amém. Agradecemos-te por todas as maravilhas que realizas pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão da Virgem Maria, dos anjos, arcanjos, santos, confessores, São João Batista, os apóstolos, São José, pelas dores de Sua Santíssima Mãe, pelas santas chagas de Jesus e pelo Seu Santíssimo Sangue. Reconstrói, Senhor, meu coração ferido por tanto rejeição. Apaga todo trauma que me afeta interiormente e cura-me de todos os traumas causados por aqueles que me desprezaram, zombaram de mim ou foram injustos comigo. Que a Tua cura toque todos os momentos impactantes que vivi e destrua com Teu precioso sangue cada situação traumática que marcou minha vida, impedindo minha liberdade interior. Desejo ser livre de todas as correntes que me aprisionam, removendo todos os obstáculos à minha paz interior. É essencial trazer diariamente à nossa vida a Virgem Maria, pois ela nos protege das armadilhas do diabo, conforme profetizado no Livro de Gênesis. Colocarei inimizade entre Ti e a Mulher. Ó Santa Virgem Imaculada, Tu, que foste a favorita do nosso Deus Pai, preservada e imaculada para ser o primeiro tabernáculo do Filho de Deus, a quem Jesus nunca nega nada. Imploro-te que pelos méritos de Tua Imaculada Conceição recebas minhas orações e necessidades. Olha por mim, Mãe. Recebe-me em Teu Imaculado Coração e guarda-me de todo o distúrbio psicológico. Ajuda-me, Mãe, a ser libertado e devolve-me a paz que está sendo roubada. Cubra-me com Teu manto materno. Proteja-me de todos os perigos, acidentes, catástrofes, doenças raras, guerras, fracassos e calamidades. Que Tua paz reine em minha casa e sobre meus filhos, permitindo-me ser uma bênção para todos ao meu redor. Consagro a Ti todo o meu ser. Olhos, ouvidos, língua, coração, pensamentos, corpo, alma, espírito, vontade e sentimentos, desejando ser Tua posse para sempre. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tenho fé de que essa oração te ajudará. Compartilha para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista mais vídeos como esse. Ah, e não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós, pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários e saiba que São Miguel estará sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida. Música 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 Música